Após um ano foragido do regime semiaberto do Compage, Taciso Siqueira, de 27 anos, mais conhecido como Bodó, foi preso na tarde de terça, 6 de março, ao ser flagrado traficando drogas no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Com Taciso foram encontrados 5 trouxinhas de maconha, R$ 60,00 e 8 celulares. O suspeito respondia pelo crime de homicídio e vai ficar preso na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa.